A dança da Funda Bastarde possui um tejo, as artimanhas de Tibaspar e consta com 19 elementos. Ensaiado com o grupo de música de Flávio Rocha, letra de Hermânia Rocha e assunto de Hélio Costa. Uma salva de palmas. Aplausos 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 Todo ano não viemos, ai que tristeza sem mim, nosso baile não fizemos, mas hoje estamos aqui, Mais cresceram as crianças, dizemos agora eu vou, nos foram em outras danças, a vida a luz não deixou, nos liberaram de emoção, tendo danças a atuar, sentados lá no salão, abedecendo a chorar. Boa noite a todos, digo, como é bom estar com vocês, de cada olhar amigo, saúdo mais uma vez, é sempre um prazer que tenho, vossa casa visitar. Cada vez que aqui venho, prometo sempre voltar, e tal como prometi, estou aqui novamente, com mais saudades de ti, vou estar dois anos ao centro. Aplausos 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 Vocês vão andar a dançar, que acaso não viram o meu pai? Não! Ai, paciência como isto vai ser! Ai, tanto que tem-se frio! E as senhoras, não dão ação de ver? O meu pai é sempre aqui? Não! Olha, não desculpem-me por gentilidade. Mas é que eu tenho o meu coração em graça? Porque já é a terceira vez que aquela desgraça me saia de casa. E, oxalá, o pior não é tudo isso, porque ele está mesmo se arranjando a cabeça. Eu cá, já não o posso tomar. Aqui há dias, eu lhe esquinchou-se em cima do igual. A flor se o igual havia de fazer de calão para ele andar a tornear. Está de uma forma que não adianta nada. Ainda desta feira, da semana passada... Ainda desta feira, da semana passada, quando eu fui à casa da tia Chica Sedar, entrou com o pincel de uma capeta, abri-me uma lata de tinta preta e pintou-me os azulejos da casa de pão. E, por meio desta luta, minha nada, ainda tem a minha mãe numa cama gravada que me dá bastão de fazer. Quem me podia ajudar? Era a minha irmã Rosa. Mas, essa é uma rica pastonçosa que importa se faz a ver. E ainda tem um todo o melhor que ela dá. Ah, não existe. Mas, por onde andará o meu pai? Onde será que aquela alma se assumir? A minha maior alegria é aquele filho de casa por volta do bem-me e nunca mais devido a ver. Olhe, olhe, olhe àquela pomba! Estou-se com a roupa? Olhe! 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 Pronto, amarras-me aqui! Abre-se a mim para fora! Olhe-se como tanto que há mais a sair! Mas, porquê que me estares lá? Mas, porquê que me estares lá? Mas, é assim que está? Sabe aí? Estou-te para cá! Olhe! Tu estás bem-me desarrangeado, mas que tu também estás para ir a falar? Ah, mas este tanto que caça não começou! Eu sei que compro uma coisa espantulada! E me dá! Está cada vez mais bom! Isto sequer tem jeito de ser um apelado! Ó, Zico, Ló! Nem está a dizer se foi os pôs que te convocam até ti! Não é, rapaziada? Arrasa-te aí! Olhe, tudo que vai sair é mó pôs de pão! Ah, ópá, ópá! Lomor da Santinha! Vamos para casa a descansar! Que aí, Victor, vá pegar naquela serva do nosso mil! Olhe! Mas, por nada, estou para cá a ver! Olhe, isto sequer tem jeito de ser alguma... alguma real! Com certeza! Então, o que é que esta gente toda está aqui a fazer? Ah! Se calhar neste tempo, que eu estou aqui a me dar-se a esquerda na bala! Arrasa-te! É, ópá! Tu se tomam sarilhas! Então, olha-me se equipadas na bala! Olhe lá! Olhe-se! A senhora deixa a minha filha viver os dois equipados na bala! Já deixa, ópá! Olhe! Olhe, já disse que não! Mas vamos ficar! Vamos ficar! Vamos ficar aqui! Vamos lá! Ah, vá! Tu estás cada vez mais poluído! Olhe como as senhoras estão lá vindo! Ah, eu me vou para sofrer-lhe de cima daquilo que já se poluí! Olha-lhe-lhe-lhe! Comprar aí este pequeno saco de alô de poluí! E vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! E vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A CIDADE NO BRASIL 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 A drain E todos os dias tu me faz mais bem. Isso realmente é um desconsolo. Pois é? Oh! E ela não me preocupava que eu pensei que não estou. Ah, mas esse turma não é tão enorme. Mas então diga-me lá, o que é que eu posso fazer, professor? Olha isso, doutor. Ela é apanhada. Ela vai vir comigo aqui. Isso que eu vou dizer que tu mesmo dão e dão de morrer. E que precisa de trinta meninas? Trinta meninas? Isso que eu... Tô a mandar para a escola, não de que eu vou me tratar. Isso não de que eu acho muito longe. Vamos já pôr o meu reino no Inverno. Percebe também. Não posso fazer isso, não bem agora. Como se eu não tenha medo de viver de dinheiro, ela tem dinheiro de pagar fogo. Isso é por isso? Não é possível ter consideração. Mas não faço isso de jeito nenhum. Ah, professor doutor, se eu pôr os dinheiro de estar na sua mão, a gente vive um tanto que é da vida. Não posso? Não, não posso? 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 Um pouco. Não, não posso? Não vou deixar de pagar mais em comissão. É boa coisa que estão aí. E aí não posso deixar de pagar. O pai está muito abatido. É, é, filha. Lá de baixo, olhando o livro. Sim. E ela diz-me que o pai estava a ficar dando barrigo. É, é, é. E ele falou o jornal do livro. É, filha. O pai realmente anda muito, muito, muito ruim. O pai tem uma doença. Mas está boa, é. Só que a tua irmã. Prefeito que a boa nem o indique. A questão não sei muito muito. Aquela é a necessidade de volta. Minha irmã parece que está a brincar. Mas eu vou ter uma conversa séria com o outro. Brinca igualmente. Mas brinca mesmo, mas brinca. Vamos lá. Dez mil euros do batido de arranjante. Mas não funcionava ainda. Não vai da conta, não. Os pais são tão dinheirinhos. que não está a grande atoa. Vocês, aos poucos, vão vendeu-me vir aqui todo, todo pra cá. Vamos lá. Vamos embora. A gente já devia estar lá. Eu estava esperando a jogar o rosto, vamos lá. Pedro, faça favor. Não sei se o senhor não. Mas favor. Ora, muito bom o dia. Bom dia. Bom dia, senhor doutor. Bom dia. Bom dia. Diga-me lá o que se passa. Ah, senhor doutor, o que se passa é que o meu pai está bom porque é uma desgraça. Ah, senhor doutor, diga-me uma coisa. Hoje, que dia é? Hoje que dia é? É na mesma hora de almoçar? Achas Maria? Não quer dizer. Ah, senhor doutor, a boca não me diz onde és, sim. Ah, aquele, fez um dia duas cheia e foi para com o salão. Mas o homem que está se via de cabelo. Isto deve ser um stressón de alguma vez. Aí, em vez de 30, aí em vez de 50, a bofeita cabelo está cheia. Ah, stove., velho. Estava a ser a substração de alguma vez. O pior é que às vezes dá-lhe a fugir, o meu pai tem-lhe feito de tantas oesteiras. Me adeus-me a pedir a perfeita que ela tem grande coelha, coelha de coelha. Almeida, só basta a mesmo d'oliva-lhe. E ele precisa, logicamente, que sou o exército do chavó, ou o reino-lhe. Grasgos das cinquenta milheiros neste preciso momento. Ou se eu não estou sem condamento, nem de pensar. O pior é que é uma polícia contagiosa e transfeira. A menina sabe uma coisa? Acho que uma família pode ficar à tola, à tola, nesta casa. Há tão mal de escolher este comunicamento sem demora. E é aqui que dá-lhe sem cheque que o seu dinheirinho. Agora não importa lá fora, porque é preciso só falar com ele bocadinho. Sezinho, oito eu quero. É. Já viste? Não tem trabalho nenhum. Ela tem vindo ficar como a despega. Olha aqui, meu amigo. Portanto, para cada um, agora o atleta lhe diz como é. Não, não. Não, ela agora vai entrar. E o senhor vai dizer, calmamente, que ela tem que levar ao pá da frisinha. o jeito político. Sim, senhor. Ah, senhor. Mas isto tem que haver uma justificação. O que é? Há de verdade. Diz-lhe ela que este amigo é mais senzinha, uma polva de afeita. É. E era muito bom. E o senhor, que há ele vai a Santo Munsão. O senhor só vai ter trabalho. Chame-me-lhe a sua filho. Já vai. Me esteja. Está lá. Traga-te. Chame-me-lhe-lhe. Nay-jala Lef? Chame-me-lhe, thaste-lhe a sua mãe... Não tenho chance de animar. Fale-lhe, doutor te dissemos no Brasil. Como seu pai cai no sei, uma embolia. Uma coisa que o pode matar em qualquer um ready는데요. O melhor que a menina tem a fazer é pedir aqui ao pá da freguesia para o dar a Santo Munsão. Udild ID Os Matos. Tu tens de sanga ao��re...? Dites que eu não ouvi. Uma doença daqui à um quarto de ao. Espera aí. O senhor acha mesmo que ele põe? Na minha opinião, o melhor que eu tenho a fazer é me enxergar a passar com o sol. Eu não entro nessa etapa. Não faço isso de jeito nenhum. O senhor só tem que dizer em elas que é preciso ver o barba e depois o dinheirinho é pecado a cada um. Bem, pois sempre assim, na verdade, as obras da Sacostia chegavam ao fim. Já disse, acabas de fazer uma obra de caricato à Sacostia e a mim. Seu braço até cinco e o quarto. Porque Deus não vai ficar a chequeira. Não, não, não. Ora, mesmo que ele não esteja a ver sempre para as obras da Sacostia. Óbvio, não estamos assim, e tu vais fazer? Não! É! 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 Ai! O que está acontecendo? Então, eu fico em uma grande apreensão? Minha mãe confunde um latim e as terceiras anunçadas. Ah, tem que ser, filha. O pai está escrito a vida assim... Porquês? Ah, queres, filha? O pai parece dar um boi e ainda conseguiu pagar uma promessa desse. Mas não é isso aí que o meu pai está por aí a falar. Talvez eu possa ajudar? Ah, acho assim. O pai do teu dá-me umas boiinhas de palavra da tua mãe. Prova da minha mãe. Ela não roube? Não. Essa menina brisa era para saúde. Falta com coita da tua irmã e me tem que dar o dinheiro para pagar. E me oferecemos a uma peça para te vir e confiar. É, queres pagar o velho para esta jornada. Paga lá a roupa como essa. Mas ela não precisa saber, não? Ah, ela não precisa saber, não. Diz que eu não sou. Ah, não dá-te uma bocada de um suor. A garão, a garão, a garinha está enchendo o pó. E a garinha está quase, quase todo cá. Ah, 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 ah. Diz que ela não é assim tanto, amorzinho. Eu ia, tira-te e bocadinha. Era o amorzinho para a do Afonso só para pagar. Vamos, acabamos. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ai, que coisa de bonita, Jesus Cristo hoje na nossa igreja passeia, quem não vê não acredita, como temos a nossa igreja cheia. Será que um raninho todo para árvore? E agora tenho aqui uns recadinhos para dar, para as senhoras que têm mais preguiça, o telemóvel é para se desligar, porque eu não quero na hora da missa o telemóvel a tocar. Porque ainda ontem na missa do meio-dia, houve um telemóvel a tocar, e eu tive que parar, amiga Maria, para a senhora o desligar. E agora quem se quiser confessar, depois da missa acabar, que venha à sacristia sem pressa, porque eu sei disto sem enganos, que há mais de 30 anos que o pecego não se confessa. Ai, meu Deus, que eu deixaste a meríde, perdoa-me do que eu vou fazer, mas faço isto de bom coração. Ora, boa noite e mal. Não, não, não. Vou não dar seu padre. Não sei que a sua chume pátria está a pescar a todo o sol. Está a dar-se também por oito! Se a vós abrir, ninguém tem que mandar virá a ferir-lo pra gama! A fureta, ah, ah, senhor Gasparra, é senhor Gasparra! Da becalra, da becalra! Venha comigo, conte-nos os seus pecados, meu amigo. Abra ao seu coração! Eu agora não posso abrir-se aqui para cá, mas eu... – O Senhor Gaspar assim não posso dar àatin'ciar. – O senhorיה mês, making unida. �u, eu tenho que seguir a voca. – Oh muito mundo, Sr. – Olá Sra 0 Gaspar. – Você está usando os bracinhos para o ar? – Os d Spanish. – Shlectionala históricas… – Chegou a hora de te redovires para partires sem pecado nenhum. – Quanto vais pedires ás golpe serial cada um. E o Deus te guia às portas do seu calvário e te livre do instinto traiçoeiro. Ai, que ela tem que com outros ternetas no armário e nem palha no palheiro. E Irmão Leonor, temos aqui um grande problema. O seu pai tem pecados sem soma. Temos que mandar-lhe o Papa de Roma, o Papa, para que o som seja bem consumado. Mas isso acarrega uma grande despesa, que eu não sei, mas com certeza, de 90 mil euros, que não resta nada. Ah, seu pai, mas 80 mil euros, agora isso nem pensar. Ah, nem pensar. Pois eu sei que isso é uma coisa difícil de encarar, mas o seu pai morre sem ser absolvido aqui. Mais tarde, a alma dele passa a andar sempre esquinchado e se merece. Não quero mais valer a linha de baixo tosse. Não, não. Não, não. Maldito, Papa, tal. Oh, que triste vida é esta. Quem tu? Quem tu? Espais-me da boeira. Antes que eu tenho a defender, por pouco que me resta. O que é que eu tenho a defender? Obrigado, meu meu amor. Agora, o chefe. Não, 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 não. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, que eu tenho a defender, eu tenho a tronca. Pega lá. Pode ficar em Branco. Esta está em Branco. Obrigado. 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 e o chefe de polimbrano massa dos olhos. Oh, Sr. Vasco, louvado seja esta partida, assim acabo as obras da minha sagostia, bem à minha vontade. Oh, Sr. Vasco, e louvado seja uma estoura para a minha tia. Olha lá, da pista da verdade. Oh, Sr. Vasco, eu acho que as suas filhas não são dolinhas. Ah, exato. Oh, não, não, não. Eu estou aqui a pensar... Sim. Elas tentem querer ver o Papa, certamente. Oh, este... Vai. Oh, Sr. Vasco. Com certeza que a gente consegue encontrar um Papa também desta gente. Não, Sr. Vasco, não, Sr. Vasco. Terá de ser uma pessoa parecida, senão elas vão desconfiar. Calma-las, Sr. Elas nunca viram o Papa na sua vida. Troca pela pessoa destas. Sei lá de uma cara. Então vai ali para lá. Vamos ali para lá. Eu vou estar ali para trás de mim. Olha, não se vê o quadro. Nem se vê se me abre o seu quadro os quadrilheiros. Nós não devem vir nós. Tente a mim buscar o Papa também com os azarmos. Estou-te agora, não? Estou-te agora, não? Oh, 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 o Sr. Gaspar. Sim, sim, Sr. Gaspar. Digo lá. Não, 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 não. Este senhor talvez resolveu se eu não sabe de função. Não, Sr. Vasco! Não! Estou-me mal em Gará! Estou-me mal em Gará. Estou-me mais. Estou-me mais. que é Passar-Gustel. Ô, senhor Gaspar, digo que eu acho que o senhor tem razão. E para que, então, eu não fico velha? Se ele é de fulso Passar-Gustel, pois não há verdadeira. Ô, senhor Gaspar, ele não parece a ser pessoa louca, parece a ser pessoa educada, mas ele tem esta boca que parece uma rapura de pancada. Ô, senhor Gaspar, é isto, é um palco, é um palco. Isto, senhor, parece a ser pessoa velha. É isto, parece um palco. Fale-se para o porto olho, pessoal. É muito cabelo. Ô, senhor Gaspar, estou ao segundo Gaspar. É isto, 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 é o segundo Gaspar. E este está-lo, é isto. É isto, está-lo, mais… Olha, olha… Olha, olha, olha. ao Sr. Gaspar, este até que não era muito mau, mas ele tem bigode, não preste. Sr. Gaspar, vá para a vista, vá para a vista, vá para a vista, vá para a vista, angelical, vá para a vista, este é que é o momento de fé. Faça favor do segundo pé. É isto! Sr. Gaspar, ele está um pouco empobinhado. Professor, olha o Sr. Gaspar, tem um Papa que é uma tranca! Sr. Gaspar, olha para aí, vá para a vista deju była comenta hanger Eles estão O que é que ele está a querer? 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 Dizendo a Deus ao seu destopro. E agora, como ele é o Homem de União, e já vi que é o Homem de Fé, continua dizendo a Deus com uma mão e também com uma perna. Ele diz que está mal numa perna. Ele já é bem lindo. Pois isto houve vários papas. Como o Papa João Paulo II, Papa XX, XVI. Isto vai ser o Papa António XVII. Oh, oh, senhoras-maras, isto que é perdido, que é perdido quem quiser, digo isto já no cair do pano, o António vai-se despedir das suas vagas e da sua mulher que venha direto para o Vaticano. O nosso caspado deu trabalho para o Isaiar, mas fez-se um Papa de primeira. Mas joguete-me um dia parar com o Papa desta vez. Aplausos O nosso caspado deu trabalho para o Isaiar, mas é para o Luís Mourinho. Sempre chegou no seu fim E já está tudo saída Pode haver casos da vida Que seja o mesmo assim Sim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A daha CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigado pela lembrança e muito obrigado pelo calor humano que essa sala tem. Muito obrigado, bom carnaval.